Estamos aqui em busca do sonho impossível, o Haaland Tots, cara, eu já montei vários drafts e ele nem, 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 nem pista do que vai aparecer. Mano, impossível até o momento conseguir o Haaland Tots, mas estamos aqui pra tentar. Já deixa o like e se inscreva no canal, quem sabe você dê sorte. Ó, Cristiano Ronaldo, vamos botar o Cristiano Ronaldo que é um cara lendário, numa dessas ele chama outros bons jogadores. Mas é verdade que a gente já gastou o ataque em nada do Haaland, então Prince e Cristiano Ronaldo. Também vamos focar nos Tots, né? Qualquer Tots que aparecer da Premier League vai entrar no time, eu acho, né? Mas por enquanto aqui nada, né? Começamos aqui já bem mais ou menos. Desânimo, desânimo, o Yei, solta, libera o Haaland, deixa ele voar, o menino Haaland quer voar. Vou pegar aqui o Xabi Alonso e o segundo volante vai ser o Fabinho, cara, tá triste, hein? Tirando a Prince e o CR7, o resto é de chorar. Primeiro zagueiro, Laporte, meu pai. Segundo zagueiro. Ih, olha isso. Não, esse time aqui vai de arrasta forte, tá? Esse time aqui vai de arrasta, não tem? Não tem, não tem. Não dá, time horroroso. Emerson na esquerda, na direita, o Zanetti. Tá uma boa cartinha, dá até pra botar ele de meio no campo central, mas essa tática não tem. E no gol aqui também, nossa. Ou o banco vai ser histórico e vai salvar o time, ou não vai ter jeito. Já começou mal, porque já era pra parecer um goleiro bom aqui, do Naruma titular. Vamos lá. É, tá fraco o esquema, hein? De marco que ele faz a zaga. Mais um. Pegar o baldezinho, né? Deixa ele aqui e vai entrar no lugar do Emerson. Caramba, mano. Nossa, mas essa tática tá zoada mesmo. Essa tática eu não pego mais, não. Cara, tá horroroso. Tá sério, tá horroroso o time. Ó, gulitão. Beleza. Mas nem é o melhor gulitão. Aqui tem o parque de sangue. Cara, hum, esse time aqui não deu. Não deu liga. Ó, mandou um totes, mas é um lateral esquerdo, né? A gente já tem até lateral esquerdo. Cara, que time horroroso, gente. Tinha Henri e Henri. Até que foi interessante. Tem um Cafu. Pegaria o Henri, já que já tem o Zanetti lá atrás. Lineker. É. Adeus pra esse time. Foi de raça. Vamos então de 4-3-3 nessa segunda tentativa. Ó, já apareceu o Ribeiria aqui, mas animador esse início, né? Já vou deixar o ataque agora, ó. Bora. O servidor daí tá meio lento também, né? Que isso. Vamos embora aí. Poxa, Riquelme. Meu Deus do céu. Ponta direita. Não temos totes. Temos um totes aqui, mas aí, mais ou menos, né, gente? Bem mais ou menos. Vou trazer pra cá o Rafinha. Agora meio campo central. Vamos lá. Ô, louco. Volante. Tá, aqui foi interessante até. Tem um Roder, mas o Roder ganhou cartinha totes. Então vamos deixar de lado, né? Vai que ele resolva aparecer totes, mas tá difícil. Vocês estão vendo. Uh, essa é essa... Opa, um Modric. Eu tava caçando. Vamos botar Modric pro time. Vamos botar. Tem a putejas ali, mas esse Modric aqui, mano, ó. Passe direto. Antecipação. Técnica. Ele não saiu nessa última sexta. Ele saiu com os primeiros totes. Mas era a melhor cartinha deles. Então traz pra cá. Bom, deu uma animadinha. Opa! Outro totes brabo. Salibá. Da Premier League. Então, ó. Duas cartas boas. E agora que o outro zagueiro vai ser essa zagueirona aqui do Manchester. Quem que vem na esquerda pra gente? Gol. Interessante. Opa, estupinha. Mais um totes. Bom, bom. Três totes. Esse time aqui já deu uma alegria, hein? Arnold na direita? Será? Eu vou botar esse cara aqui que eu acho que tem mais ritmo e é mais forte defensivamente. E no gol? Foi bom, hein? Foi bom. Traz o Alisson totes e deixa ele aqui. Beleza. Temos três totes interessantes. Mas, pelo visto, o Haaland não vai aparecer fácil, cara. O Haaland tá difícil. Já montei outros drafts aqui, cara. Ele não vem. Até brincando aqui mesmo, jogando sozinho. O homem não aparece. Ele se rejeita. Ele rejeita. Ele não vem. Tá. Opa, gol. Mas a gente já tem o lateral esquerdo que vai ser titular ali, que vai ser o estupinha. Mas vamos botar ele no time, né? Não custa nada. Estamos precisando de meio campo central. Pires faz? Deixa eu ver. Ele faz meio campo defensivo e ponto esquerda, né? Então, botei ele no time, mas ele não vai ajudar muito. Backhand faz. Então, o Backhand vai ser nosso meio campo central. Aqui. E vamos mudar ele de lado. Deixar ele no lado direito. Precisamos de um centroavante. E o nome dele é Haaland. Tem que aparecer, ó. Veio o Eusébio, que vai ser reserva do Haaland. E o Riquelme vai sair do time também. Poxa, que foi um balde de água fria. Tots, 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 Tots. Tá difícil aparecer Tots. Também não. Também não. Três cartinhas, gente. Só faltam três. Só faltam três. Puskas 96. Animador esse Puskas. Aí, Ferdi no 93, brabo. Cara, a zaga deu uma encorpada legal, hein? Agora. É a hora de brilhar, Donny. Poxa, não brilhou. Cara, por mais que eu tenha o Modric. É, eu acho... E agora? É, eu vou pro jogo, vai. Eu vou pro jogo. Testar esse Modric aí. Salivar também. E até o estumpinha na esquerda. A gente conseguiu o melhor Tots do Real Madrid. Porque quando saiu os Tots da La Liga, por enquanto não saiu, né? Provavelmente ele vai ser ultrapassado por algum outro jogador. Mas, por enquanto, é o melhor Tots do Real Madrid aí disponível. Então, a gente tem ele e a gente vai testar ele. Nenhum treinador ajudou. Deixa eu pegar esse cara que tá com uma carinha de simpático. Vamos ver como é que vai sair esse time, então. Aí, ó. Puskas, Modric e Alisson. Três bons jogadores, né? Nove Icons e 92 de classificação. O time tá bom. Ó, o time do nosso adversário tem o Rice ali, que eu já testei. E é brabo, né? Apesar do jogo que tava com o Rice, ele tava meio bobão no jogo. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos ver se o Modric é brabo. Ô, bola. Olha o estupinha. Vamos bater aqui. Quase, quase, quase. Escanteio. Quem tá aqui? Pra cabecear. Ah, estupinha. Quase fez. Boa jogada. Modric. Ô, Modric. É o Ribeiri. Fechadinho ali, né? Backhand faz o cruzamento. Ah, Rafinha quase fez, mano. Pressão nossa. Boa jogada. Vai, estupinha. Opa. Ô, meia chapa. Não foi pênalti, não? E agora, pra ganhar desse gulitão aí, hein? Deixou pra trás. Ó, o gulitão. Vai chutar daí? Tá sem ângulo. Ah, Alisson. Pelo amor. Pensei que ele ia aceitar. Pensei que o Alisson ia aceitar. Pensei que ele ia aceitar. Mano, o Modric é bom, viu? Ô, o Ribeiri deixou o cara sempre... Ah! Eu podia estar uns 3x0. Podia. E aí, o lance mais perigoso foi dele. É sempre assim. O Rafinha passando. Vai, Rafinha. Solta o pé. Ah! Não sale baque, hein? Boa, Alisson. Enquanto o gulitão dele tá meio que jogando sozinho, mano. Tá salvando ele. Boa bola do Modric. Buscas de fora. Dá-lhe. Alisson catou. Os dois Alisson também. Ah! Pra fora, velho. Ai, ai, ai. Tô falando. O gulit dele tá jogando sozinho, mano. Tomamos. Quase tomamos. O Alisson. Tem marcação lá. Nossa! Que sorte agora que eu tive, velho. Boa jogada. Modric. Três dedos. Ah, não. Mano, o jogo tá uma... Minha zaga tá uma peneira. E a zaga não é ruim, tá? Os caras não conseguem bloquear uma. O Alisson quase falhou agora. Cuidado. Deixa eu cruzar. Bola nas costas aí, ó. Alisson. Oxi. Oxi. Tava na cara que eu tomasse o gol, né? O time tá uma peneira, velho. Boa jogada, hein? Vamos embora, Fih. Esse é rápido. Faz o gol. Nossa senhora! Ó, Modric. Lá é a pênalti. Mas a bola tinha na trave. Deixa eu ver aqui o Modric. Vamos botar o Modric, vai. Só faltava esse cara pegar, mano. Tira, Zika. Vai. Tira. Tira. Sai. Vai embora. Adeus. 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 Vai. Sai. Sai desse corpo, Zika. Finalmente. Jogada. Vai, Puskas. Vai, Puskas. Pegou de novo. Os dois times estão indo pra cima. E buscando a vitória a qualquer custo. O Beck, ele bate bem. Uh! Dois dá um, viramos. Já tava merecendo. Ah, não. Vai fugir, não. Segura aí. Segura aí que você tomou a virada agora. Dez. Mata dez pra ele. Ligado, cortou o passe. Avançam, Founders. Ó, cuidado. Boa, Alisson. Primeira vez que ele chegou no segundo tempo. Sai o gol de empate. Esse escanteio pode ser bom. Boa. Ó, jogadaça do Modric. Mano, Modric é baita carta, hein. Rafinha é rápido também. É que ranca. Ah, na trave. Chuta, chuta. Oxi. De novo com o manézinho. Cuidado. Cara, o time tá louco pra entregar. Impressionante. Sem zoeira. Tá maluco. Segura o resultado. A bola veio cheia de veneno, mas ele foi bem demais e salvou o time. Mostrou reflexo. A bola voltou pra ele três vezes. Tá maluco, mano. A bola tá procurando ele o tempo todo. Ó. Caramba, em jogo querendo ajudar o maluco. O Modric escapou. Boa, Modric. Linda. Modric. Deu perdido. Boa, Modric. O Puskas tá com a zica. Toda vez que pega o Puskas, ele vai mal, mano. Impressionante. Não escolhe mais o Puskas. Vai, Puskas. Vai. E vai pro chuveiro. Deve ter sido expulso, né? No mínimo. Ó, o Modric de fora da área. Catou aí no Alisson. Acabou. Nossa, cara. O jogo mais duro que eu imaginava. Pelo... Sei lá. Pensei que ia ser mais tranquilo, mas parece que o nosso time queria entregar. A nossa defesa foi muito mal. A gente finalizou 18, mas a gente tomou 16 finalizações, mesmo com posse de bola ali, 61%. A defesa tava frouxa. No final das contas, deu tudo certo. E o Modric é uma baita carta. E é aprovado. Mas a gente quer o Haaland. Vamos continuar caçando. Tamo junto e até mais.